E existe um problema global que não recebe muita atenção, o lixo espacial. No entanto, estudos já apontam para possíveis consequências desse descaso. Vamos ver. Nos últimos 15 anos, o número de foguetes lançados anualmente quase triplicou, enquanto o número de satélites orbitando o planeta dobrou. Esse cenário resulta no aumento preocupante de detritos espaciais, a ponto de significar a ameaça de uma grande emergência ambiental. A previsão é que cerca de 100 mil espaçonaves devem estar ao redor da Terra até o final desta década. A maioria desses satélites será de projetos de mega constelação de espaçonaves. Já a quantidade de lixo espacial queimando na atmosfera deve atingir mais de 3.300 toneladas por ano. E diversos estudos já apontaram os efeitos negativos desses equipamentos ao meio ambiente. A maioria dos foguetes em uso funciona com combustíveis fósseis e libera fuligem, que absorve calor e pode aumentar as temperaturas nos níveis superiores da atmosfera. Além disso, a incineração atmosférica de satélites produz óxidos de alumínio, que também podem alterar o equilíbrio térmico do planeta. Ambos os tipos de emissões também têm o potencial de destruir o ozônio, o gás protetor que impede que a perigosa radiação ultravioleta atinja a superfície da Terra. A reentrada de satélites tem formado um manto de cinzas na estratosfera, que pode enfraquecer o campo magnético do planeta. Um escudo protetor natural que nos defende de diversas ameaças cósmicas. Um agravante é que quanto maior a altitude das partículas de poluição do ar, mais tempo elas permanecerão na atmosfera e mais tempo terão para causar estragos que a ciência ainda não conseguiu medir. Ainda não existe uma regulamentação global sobre o lixo em órbita, o que dificulta a adoção de medidas para a contenção de danos. Essa nova ameaça ao ecossistema da Terra está fora do escopo de todos os tratados internacionais de proteção espacial e ambiental, um cenário que, segundo os cientistas, precisa mudar urgentemente. Legenda Adriana Zanotto